Eu sou Jalcinho Almeida, sou professor credenciado junto ao programa de pós-graduação Sociologia e trabalho com a temática ambiental. Atualmente coordeno o grupo de pesquisa em tecnologia, meio ambiente e sociedade, o TEMAS, que abriga pesquisas em torno da temática ambiental ou da relação sociedade-natureza. Esse grupo atua, ele trabalha em cinco eixos principais de pesquisa, basicamente em torno dessa problemática do desenvolvimento e da questão ambiental. Particularmente, do ponto de vista mais empírico, nós temos trabalhado em torno da temática da mineração. Os grandes projetos, os megaprojetos, a gente chama de megaprojetos de desenvolvimento. Particularmente projetos de mineração, projetos agropecuários, grandes projetos agropecuários ou de infraestrutura, como portos, rodovias e temos produzido, orientado pesquisas em torno dessas temáticas. Os estudos, tanto de mestrado quanto de doutorado e de pós-doutorado, têm apresentado resultados muito interessantes para tentar entender a dinâmica desses processos em torno do desenvolvimento e as suas consequências, os seus efeitos do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de dinâmicas sociais e de dinâmicas naturais. Particularmente, é esse o grande foco do grupo de pesquisa, que já existe no programa desde 2003, portanto, com um acúmulo de pesquisa já de longa data. Legenda Adriana Zanotto